Alô, turminha! Como é que vocês estão? Estão bem? Estão se comportando em casa? Estão ajudando nas tarefas de casa? Olha, olha, hein! E vocês estão se cuidando? Se cuidem! Ajuda a cuidar de todo mundo em casa! Bom, vamos para a nossa aula, então? Vamos cantar a nossa música A Baleia! Lembra da nossa música A Baleia? Tio Vitório vai pegar o nosso violão agora aqui e vamos cantar a música da baleia! A baleia, a baleia É amiga da sereia Olha o que ela faz, olha o que ela faz Tibo, chu, guá, tibo, chu, guá E olha quem está vindo lá! É o tubarão! E ele fica com aquela sua barbatana Tchum, tchum, tchum O tubarão Tchum, tchum O tubarão Tchum, tchum Vamos cantar! Tchum, 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 t com o peixinho. O peixinho, o peixinho, a nada, a nada, faz requebradinho, faz requebradinho pelo mar, pelo mar, pelo mar. Muito bem, vamos cantar a música agora do Seu Lobato Tinha um Sítio. Bom, para eu tocar a música do Seu Lobato, eu vou colocar o chapéu lá do fazendeiro do sítio. Muito bem, agora sim eu vou poder ir para o sítio. Olha, olha, deixa eu ajeitar o meu chapéu. E quando o tio Vitório cantar e tocar, cada animal que o tio Vitório fizer, vocês podem brincar pela sala, podem imitar o cachorro, imitar a vaquinha, imitar a borboleta e sair voando e sair pulando, tá bom? Oh, cheio, menino, menina, vamos lá. O Seu Lobato Tinha um Sítio, ia, ia, ô, no Seu Sítio um Cachorrão. O quê? Um Cachorrão? Olha, 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 olha. Então vamos lá, latindo na sala. Ela, ao, 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 pra lá. Oh, oh, ela, ao, 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 pra cá. Ela, ao, 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 pra todo lado. Ia, ia, ô. E no Seu Sítio Tinha Uma vaquinha. Opa! Como é que a vaquinha faz? Ela, mom, 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 pra lá, mom. Mom, 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 pra cá. Mom, 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 pra todo lado. Ia, ia, ô. E no Seu Sítio Tinha Um gatinho. Como é que o gatinho faz? Ela, miau, 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 pra lá. Ela miau, miau, miau pra todo lado E no seu sítio tinha um pintinho O quê? Um pintinho? Como é que o pintinho faz? Ela viu o pintinho pra lá, ok Ela viu o pintinho pra cá Piu, piu, piu pra todo lado Ia, ia, ô, ihu! Sabe o que mais que tinha no sítio do seu Lobato? Agora todo mundo vai ter que abrir os braços, as asas para voar Quero ver todo mundo voando na sala, hein? E no seu sítio tinha uma borboleta Ia, ia, ô, vamos lá! Boa, borboleta, voa! Boa, borboleta, voa! Boa, borboleta, voa! Ia, ia, ô, ihu! E no sítio do seu Lobato, sabe o que que tinha também? Olha, ó, ó, o quê? Um sapo pulador! Então vamos ver o sapo pulando Todo mundo pulando na sala E no seu sítio tinha um sapo pulador Ia, ia, ô, ihu! Era o rapper, o rapper, o rapper, o rapper, o rapper, o rapper, o rapper Pulando, pulando sapinho O rapper, o rapper, pra todo lado Ia, ia, ô, ihu! Igual o macaquinho aí na sala E no seu sítio Tinha um macaquinho Vamos lá Pula o macaquinho pra lá Pula o macaquinho pra cá Pula o macaquinho pra todo lado E aí Pula o macaquinho pra lá Pula o macaquinho Pula o macaquinho pra cá Ia, ia, ô Muito bem Agora você vai deitar Deita no sofá Deita na cama Ou deita no chão Deita no tapete Mas deita, deita agora Vamos cantar a música da canoa Vamos fechar os olhinhos A canoa Por deixar ela virar Foi por causa do tio Vitório Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava-te o Vitório Lá do fundo do mar Tchau 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 amiguinhos Até a nossa próxima aula Tchau 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 Tchau